Eu estou muito feliz, esses pontos vão me ajudar muito no ranking, faltavam alguns pontos para eu completar os 40 que nós podemos fazer e aqui eu consegui, só que aí vai 20 para o ranking mundial. Eu acho que agora, quando esses pontos entrar, eu acho que eu vou para o primeiro do mundo do 7-4 e estou muito feliz com isso. O Brasil vem com uma melhora muito boa de uns tempos para cá, ver resultado dos Jogos Pan-Americanos, que a gente bateu recorde de medalhas, com 7 medalhas, coisas que nunca tinham acontecido. Eu acho que essa nossa geração está sendo uma das melhores do Brasil, com um trabalho muito bom da CBT-KD, junto com o COBE e só tem a acrescentar muito para o taekwondo brasileiro. Sim, o objetivo do Brasil é esse, classificar todos os atletas pelo ranking olímpico, não ir para a seletiva e esse é o plano do Brasil. A gente vai muito forte, vamos querer superar o mundial passado, que a gente teve 4 ou 5 medalhas, se eu não me engano. Vamos querer 6, 7 ou mais medalhas e estamos muito preparados para esse mundial. A gente vai muito bem, vamos querer superar o mundo do Brasil. A gente vai muito bem, vamos querer superar o mundo do Brasil.